O tema desta festividade, que tem a sua frase-chave sendo uma pergunta, é, o seu nome está escrito? E isso é uma coisa que, quando o pregador vai meditar, a primeira coisa que acontece é um confronto com Ele mesmo, peraí, eu vou lá perguntar se o nome deles estão escritos, mas e o meu, tá? Aleluia! Jesus, quando Ele veio à terra, Ele escolhe alguns discípulos para si, de início Ele escolhe doze, depois Ele escolhe mais setenta, ou setenta discípulos estão diante dEle, aprendendo, só que Jesus é um tipo de líder, que não ensina só teoria, mas ensina prática, Jesus ensinava, falava dos mistérios do reino, falava sobre poder e autoridade, falava sobre o reino de Deus, só que chega um dia, que as aulas teóricas acabam, e eles vão para a prática, porque Jesus nos ensina algo aqui, quem vive só de teoria, vive de criticar, quem vive na prática, passa dois, três anos em uma sala de teologia, e quer criticar os missionários, mas nunca fez uma missão na vida, passa dois, três anos em uma sala de teologia, e quer criticar os pregadores, mas nunca pregou uma mensagem na vida, passa dois, três anos estudando, e quer criticar os pastores, mas nunca apacentou na vida, então Jesus não queria correr esse risco, então o que Jesus vai fazer? vai ensiná-los, teoricamente, mas agora vai os enviar para a prática, aleluia, aí a Bíblia diz, que Jesus, olha só, depois disso designou Jesus, ainda, setenta, e mandou-os adiante de sua paz, e dizia-lhes, grande é, em verdade a Seara, e poucos são os obreiros, rogai ao Senhor da Seara, que mande, trabalhadores para a Seara, a primeira coisa que Jesus destaca aqui, é que tem lugar, para muita gente, tem lugar, sobrando, a Seara, é gigantesca, um dia, eu tenho assim, agora, eu ganhei essa aí, de terror do sonoplasta, que eu fui fazer uma descontração na mensagem, e xingaram até minha quarta geração, por causa disso, mas o meu jeito de pregar, às vezes tem gente, que tem até medo de mim, mas eu sou um ser humano normal, mas eu já tentei mudar a mensagem, eu não consigo, meu jeito é esse, e alguém chegou em mim e disse, Gabriel, tu está alcançando, uma mídia, tu tem mercado, mas se tu não mudar, o teu jeito de pregar, o mercado não vai te aceitar, e eu falei, como assim, o mercado gospel, está crescendo, olha o tanto de pregadores, olha o tanto de igrejas, olha o tanto de grandes eventos, se tu não mudar a tua mensagem, tu não vai cair nos grandes eventos, eu fui para casa aquele dia, dobrei meu joelho, falei, Jesus, será, que eu vou ter que mudar a mensagem, mas não é da minha índole, eu não sinto que o Senhor tem isso para mim, nenhum dos profetas mudou a mensagem, e se o mercado não me aceitar, ainda bem que Cristo é maravilhoso, Ele responde na hora, aleluia, o Espírito Santo desceu ao meu coração, e falou, fique tranquilo meu filho, se o mercado não te aceitar, a Seara é grande, a Seara é grande, aleluia, o grande problema, e eu já começo a pregar aqui, aleluia, aleluia, é que, aleluia, os nossos cantores, não querem a Seara, querem o mercado, os nossos pregadores, não querem a Seara, querem o mercado, grandes lideranças, não querem a Seara, querem o mercado, querem grandes públicos, querem grandes igrejas, mas Deus vai levantar uma geração, que tem sede por alma, que vai invadir a Seara, e vai ganhar almas, a Seara é grande, e está faltando gente, eu estava no Piauí, no estado do Piauí, com o pastor Luiz Carlos, o pastor Luiz Carlos, saiu daqui de Brasília, começou a fazer uns cultos, na área da mãe dele, e os cultos eram de oração, começou a cair gente endemoniada na cidade, e traziam lá para eles se expulsar, entravam nas casas, começaram a ganhar almas, alugaram a igrejinha, daqui a pouco, os irmãos, iam para o quintal, de uma irmã lá, na terra, e os irmãos, de joelho, passavam horas orando, começou a cair gente endemoniada, Jesus curando, pessoas chegam lá chorando, eles não iam atrás, eles só oravam, e as almas iam morrer lá, se você vê assim, foi algo extraordinário, hoje é a maior igreja em Luzilândia, Luzilândia, Piauí, o pastor Luiz, ele me falou um negócio, Gabriel, eu estou preocupado, porque a juventude, só quer a loforte, a juventude, só quer status, a juventude, só quer seguidores, aleluia, é legal ter seguidores, irmãos, é legal, mas eu não faço questão, de ter seguidores, a não ser dois, quais? Que a bondade, a misericórdia, me sigam, aleluia, aí sim, passou disso, eu não faço questão, mas a juventude hoje, que é isso? Ele falou para mim assim, Gabriel, será que Deus vai ter que, chamar os reservistas? Aleluia, e eu fiquei pensando nisso, irmão, será que Deus vai, chamar os reservistas? Pastor Elton é reservista, foi pregador, hoje está pastoreando, será que Deus vai ter que, chamar os reservistas? Ou o conjadite, vai se levantar e dizer, espia aqui Senhor, envia-me a mim, será que Deus vai ter que, procurar a velha guarda? Pelo amor de Deus, vamos nos levantar, vamos nos posicionar, Jesus está nos chamando, a Seara é grande, está precisando de você, é você que Deus quer usar, é você que Deus quer levantar, é você que Deus quer promover, um avivamento no Brasil, e no mundo, é você, não é outro, Aleluia, aí, Jesus envia eles, só que o que Jesus fala, é pesado, talvez seja por isso, que muita gente não quer, eis que eu vos envio, como ovelhas, no meio de lobos, talvez seja por isso, que muitos não querem, porque uma ovelha, entrar no meio de uma alcadeia, de um bando de lobos, ele corre o risco, de ser devorado, a qualquer momento, mas se é Jesus, que está enviando, oh glória, uma vez que Jesus envia, acabou, uma vez que Jesus projeta, acabou, o rio Nilo, tinha leviatãs, crocodilos, que com uma bocada, engoliria Moisés, com cesta e tudo, aleluia, mas crocodilo, não engole, quem Deus, aleluia, projetou, aleluia, aqueles leões, estavam famintos, Daniel foi jogado lá dentro, e eles não comeram, leão, não devora, quem Deus projetou, aleluia, Deus vai te enviar, como ovelha, no meio de lobos, doido para devorar, mas eles só vão ficar de longe, como leão, procurando quem possa tragar, mas não vai tragar, lobo nenhum vai te tocar, lobo nenhum vai te devorar, Deus vai te guardar, quem está enviando é Jesus, se Jesus está enviando, Ele garante, a proteção não é da terra, é do céu, não é o FBI que vai te proteger, não é o exército, muito menos a aeronáutica, muito menos a marinha, aleluia, não é a ONU, não é as organizações aí, do mundo de segurança, não, não é a força nacional, que estão querendo criar, que vai te proteger, não, não, quem vai te proteger é o céu, quem vai te guardar é o céu, e eu vou liberar uma palavra profética, pode ir tranquilo, porque nenhum mal te sucederá, nem praga alguma, chegará, sobre a tua tenda, nós vamos ser enviados, no meio de lobos, e o pastor Elton sabe o respeito que eu tenho por ele, demais, demais, eu te admiro demais pastor, Deus sabe, o senhor e o meu pastor, são dois pastores que eu tenho uma admiração profunda, mas eu prefiro falar uma palavra pastoral, a obra ela é no meio de lobos, e pastores não podem poupar lobos, porque se pouparmos lobos, sacrificaremos as ovelhas, vão dizer que nós estamos julgando, vão dizer que nós somos até cristofóbicos, mas nós não podemos poupar lobos, homens sem caráter, que por onde passam, destroem o sentimento de uma ovelha, mulheres sem caráter, que a vida é uma vida tradicional de escândalos, verdadeiros lobos, que aonde chegam, nas igrejas arrastam, até a passagem de ônibus, aleluia do ouvinte, enriquecem ilicitamente com dinheiro daí, o negócio dele é arrastar, é enriquecer, é luxar nos seus carros de luxo, é ter uma vida de luxo, são verdadeiros lobos devoradores, que tem feito um estrago no rebanho do senhor por aí, mas eu vou liberar uma palavra profética, Deus vai levantar pastor que tem cajado na mão, e vai colocar lobo para correr, e as ovelhas que foram enviadas no meio de lobos, Deus vai guardar, Deus vai te proteger, aleluia, louvado seja o nome do senhor, aí Jesus vai dizer outra coisa, olha, não levem, olha só isso aqui, não leveis bolsa, nem alforje, nem sapatos, e a ninguém saudez pelo caminho, e qualquer casa que entrar, dizer ao primeiro, a paz, esteja nessa casa, e se ali houver paz, algum filho de paz, repousará a paz sobre ele, e a vossa paz, e se não, voltará a paz para vós, ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que estiverem, pois, digno é o obreiro de seu salário, não andei de casa em casa, e em qualquer cidade, em que entrades, vos receberem, comendo o que puserem, eu amo esse texto bíblico, porque parece que ele foi rasgado, da maioria, das bíblias, dos pregadores famosos, porque Jesus está dizendo, olha, vocês não vão levar nem bolsa, nem alforje, nem sapatos, em grande quantidade, exorbitivo, é isso que Jesus está falando, na casa que vocês entrarem, ficai lá, até o dia de sair, o que vos pôr na mesa, comam, ou seja, Jesus está dizendo, olha, eu estou mandando vocês, aleluia, mas não é para vocês fazerem, exigências absurdas, não, vocês vão entrar, na casa, que vos receberem, o que vos pôr na mesa, vocês vão comer, mas não é assim, que está acontecendo, eu posso entrar em contato, com 10 aqui, na tua frente, para te provar, o que eu vou falar aqui, aleluia, eles exigem, o tipo de carro, que vai buscar eles, no aeroporto, um irmão, que foi me buscar, disse, que tinha trauma, de buscar pregador, pastor Elton, porque, ele comprou um Voyage, se não me falha a memória, zerado, tinha acabado de pegar, na concessionária, ele foi empolgado, para o pastor, para testar, o carro novo, disse, pastor, deixa eu ir buscar, o pregador, o carro tinha acabado, de sair da concessionária, quando ele chegou lá, o pregador, olhou e disse, não tinha um carro, melhor, para vir me buscar, não, eles exigem, hotel, cinco estrelas, só comem aqui em Brasília, se for no coco bambu, exigem, tipo de toalhas, tipo de frutas, no camarim, que evangelho é esse? será que são enviados, por Jesus mesmo? porque os enviados, por Jesus, o que vos põe na mesa, comam, sem reclamar, colocou picanha? coma, colocou ovo? coma, aleluia, pregador, cantor, não tem que ter exigência absurda, sem falar no cachê, é cinco mil, tem que mandar dois e quinhentos, para fechar o contrato, porque o sim, sim, não, não, não funciona mais, não vale demais nada, aleluia, então tem que ter contrato, tem que ter um cachê absurdo, e a igreja moderna, ama, patrocinar, esse mercado da fé, ama, patrocinar, esses missionários, não, mercenários, porque quem tem esse tipo de atitude, não é missionário, é mercenário, estão enriquecendo, ilicitamente, com o dinheiro da igreja, vivem uma vida de luxo, às custas da igreja, e às vezes a igreja, para fazer um negócio legal, para chamar atenção, para atrair massa, aleluia, aleluia, poupa o lobo, não, poupa, aleluia, a ovelha, não, melhor dizendo, aleluia, ele prefere, poupar o lobo, não, vamos investir no lobo, a ovelha, que seja despejada, a ovelha, que morra na fila, de hospital, sem ter condição, de pagar cirurgia, a ovelha, aleluia, que passe fome, sem ter o que comer em casa, é melhor a gente investir, no artista, que está cobrando, porque vai ser uma festa legal, e Deus lá de cima, enojado, com essa palhaçada, mas eu ainda creio, que Deus tem, aleluia, os seus guardados, aleluia, a Bíblia diz ainda, há em Sardes, alguns que não mancharam, as suas vestes, a Bíblia diz, que de maneira nenhuma, na carta de Sardes, Deus vai riscar o nome, deste do livro da vida, se tem alguém aqui, cadê? hoje a internet, é uma ferramenta legal, se for bem usada, se esse vídeo, alcançar pastores, me escutem, não patrocine, quem vive cheio, de exigências, honre, aqueles que são enviados, por Jesus, aleluia, porque, aí existe o outro lado, da situação, cobram tanto humildade, e simplicidade, do pregador, mas quando o pregador, é humilde e simples, o irmão é humilde, embora, dá dez reais, para ele, aleluia, aí honra lobo, e sacrifica a ovelha, mas eu creio, que a igreja, vai ter uma visão, cristocêntrica, oh glória, mas o bom, de quem é, de verdade, de quem tem certeza, da chamada, é que ele sabe, que ele vai entrar, e sair, se for bem recebido, vai ser bênção, se não for bem recebido, vai sair, vai sacudir, a poeira do sapato, vai ter mais vigor, para Sodoma e Gomorra, do que para tal cidade, mas ele vai sair, de cabeça erguida, por quê? Porque ele não deve, nada a ninguém, ele tem certeza, que o nome dele, está escrito, no livro da vida, ele tem certeza, que pode não ter, rios de dinheiro aqui, mas tem galardão, lá no céu, ele pode ter certeza, que não tem o nome dele, nos grandes eventos, mas tem o nome escrito, no livro da vida, e isso basta, aleluia, glória, isso é pesado demais, aí Jesus chega e fala, quem ouve a voz, a mim me ouve, quem rejeita a voz, a mim rejeita, e rejeita aquele, que me enviou, porque, a mensagem do evangelho, não é uma mensagem, coach, ela não vai mexer, com as minhas emoções, a mensagem, cristocêntrica, ela não vai arrancar, quem está aqui, para trazer, quem está lá, para aqui, não, 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 isso aí, é mensagem diabólica, mensagem, cristocêntrica, não abate ninguém, para exaltar alguém, não, 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 aleluia, é abatido, quem deixa o coração, se encher de soberba, soberba, precede a ruína, tem um ministro no Brasil, que está se achando um Deus, pode me escutar, a queda dele, vai ser grande, nunca um soberbo, passou batido, diante dos olhos de Deus, a soberba, precede, a queda, então, se eu agir de soberba, eu mesmo, vou causar a minha ruína, agora, Deus, abater quem está aqui, para exaltar quem está lá, isso é mensagem, de Satanás, Deus, não precisa disso, Deus, Deus traz de lá, para somar aqui, é assim que Deus faz, é assim que Deus faz, isso é evangelho, passou disso, é conversa fiada, mas as pessoas, preferem hoje, uma mensagem que venha, dizer que eu sou, o ursinho carinhoso de Deus, ursinho de pelúcia de Deus, o queridinho, a queridinha de Deus, não que a gente não seja, né, porque a Bíblia diz, que nós não fomos comprados, com ouro, nem comprados, mas com o precioso sangue, de Jesus Cristo, só que a mensagem, do evangelho, não, amassageia, o nosso ego, sabe, hoje, quando o pregador, vai elaborar um sermão, ele tem que tomar um cuidado, né, para não desagradar, um ou outro, com a mensagem, tem que elaborar, uma mensagem, que agrade a todos, só que se eu for pregar, para agradar a todos, eu tenho que tirar o sermão, não da Bíblia, tem que ser do livro, da turma, da Mônica, do tio Patinhas, do Chapolin, aí vai agradar todo mundo, agora, se eu tirar da Bíblia, aí não agrada todo mundo, porque a mocinha, que quer viver, depravada, em suas redes sociais, mostrando o seu corpo, ela não vai gostar, quando o evangelho, confrontar a sensualidade dela, a pessoa que ama a mentira, não vai gostar, quando o evangelho, confrontar a mentira dela, a pessoa que ama, desobedecer pai, desobedecer mãe, não vai gostar, quando o evangelho, confrontar, a desobediência dele, aleluia, o pastor rato, de tesouraria, não vai gostar, quando a mensagem, confrontar, o roubo dele, aleluia, o mercenário, não vai gostar, quando a mensagem, confrontar, a falsa pregação dele, o herege, não vai gostar, quando a mensagem, confrontar, a heresia dele, mas por outro lado, tem uma geração, que está dizendo, fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala, você é forte, só que tem um porém, pregue a verdade, se Deus te chamar, para a exortação, exorte, mas toda vez, que você for exortar, exorte para você mesmo, porque todo pregador, que prega confrontando, mas ele age, como se ele, não tivesse sujeito, a errar, ele vai errar, ele vai cair, todo moralista, ele tem um pecadão, escondido, então não posso ser moralista, eu tenho que confrontar, primeiro a mim, depois a igreja, eu tenho que pregar duro, para mim não pecar, para mim não errar, para mim se cuidar, para mim, está, diante de Deus, bem, porque Deus, não terá o culpado, por inocente, nem o inocente, por culpado, nunca, confronte um erro, de alguém, como se você, não tivesse sujeito, a errar também, porque senão, você vai errar, pense em você, primeiro, você já viu, um exemplo, clássico aqui, aquela irmã, que só o filho, dos outros, que peca, só o filho, dos outros, que não presta, e vive apontando, o filho dos outros, quando pensa, que não o filho dela, começa a dar um trabalhão, porque eu tenho que, levar uma palavra, de exortação, para alguém, do filho, de alguém, mas pensando, no meu filho, primeiro, eu tenho que, confrontar, o erro, mas pensando, em mim, primeiro, que eu não posso errar, agora, tem um porém, a mensagem, é de Cristo, aí Jesus vai dizer, se não, vos ouvirem, não ouviram a mim, e se não ouvirem a mim, não ouviram o Pai, que me enviou, pregue, gostem, ou não, foi o que Deus disse, Ezequiel, filho do homem, exorte a casa rebelde de Israel, quer ouçam, quer deixem de ouvir, irão saber, que eu falei, no meio deles, a mensagem, é de Cristo, ele se responsabiliza, se alguém gostar, gostou, eu me lembro, certa feita, preguei uma mensagem, na igreja, irmão, foi tanta alma, aceitando Jesus, chorando, mas quando eu cheguei em casa, o pastor entrou no meu Facebook, e falou, cria vergonha na tua cara, rapaz, quem você pensa que é, para bater na igreja, dos outros, só que ele me bloqueou, ele não foi homem, para esperar a resposta, para o azar dele, eu tinha outro Facebook, Gabriel Bezerra 2, eu falei, pastor, se tu não gostou da mensagem, porque é que tu não me chamou, me conversou, me orientou, eu sou humilde, para ouvir uma repreensão, agora, me esculachar, me bloquear, é atitude de moleque, mas, eu não senti um pingo, de pesar no coração, sabe por quê? porque eu vi almas chorando, se rendendo aos pés do Senhor, almas que estão firmes até hoje, então, tenho certeza, que a mensagem é de Jesus, agora Jesus deixa bem claro, quem não ouve a voz, não ouve a mim, e se não ouve a mim, não ouve aquele que me enviou, então, a mensagem não é minha, a Bíblia não é minha, a palavra não é minha, a palavra é de Deus, aleluia, louvado seja, o nome do Senhor dos Exércitos, a gente poderia fazer, como alguns aí, pregar sobre o Rei Leão, mas não, a gente não foi ensinado assim, pelo menos na Assembleia de Deus Madureira, não, a gente foi ensinado, que deve pregar, é a palavra, eu poderia pregar, aí vestido de chapolim colorado, como fazem alguns, e dizer, não contava com minhas tuças, mas não, não, eu tenho que pregar, a palavra, eu posso sair por aí, contando história de carochinha, não, mas eu tenho que pregar, a palavra, porque o dono da palavra, justifica a palavra, a palavra não é minha, a palavra é de Deus, aí Jesus os envia, de dois em dois, e eles vão, entram em casas, isso vai acontecer duas vezes, primeiro com os doze, a ordem foi a mesma para os doze, e a ordem foi a mesma depois para os setenta, eu imagino na época, no momento que os doze foram, né, Pedro olhando para João, e dizendo, e aí, tu viu aí, que tem um paralítico aí, na casa, sim, vamos orar, vamos, ele mandou orar, vamos orar, vamos usar a nossa fé, e orar, e o paralítico levantou, em outro lugar, talvez Tiago e Tomé, Tiago olhando, e aí Tomé, tem um endemoniado na casa, vamos orar, vamos orar, imagina Tomé, rapaz, eu, não creio muito não, mas ele mandou, vamos, eles começam a expulsar demônio, e fazem maravilhas, só que tem que ter cuidado, a mensagem não é nossa, eu volto aqui, a mensagem é de Cristo, porque João vai pregar em Samaria, e o povo não gosta da mensagem, ele volta, pastor Elton, e diz assim, Senhor, eles não aceitaram a mensagem, posso orar, para cair fogo do céu, e consumir todos eles, porque João não estava liberto, e pregador que não é liberto, se ele pregar e o povo não gostar, ele fica indignado, quer matar o povo, aí como Jesus viu, que João ainda não estava liberto, mas futuramente ele vai estar, mas como ele não estava liberto, Jesus vai no poço com a Samaritana, uma prostituta, revela os pecados dela, e diz assim, se você tiver cinco maridos, o que você tem agora não é teu, mas tem um porém, aleluia, eu vou te dar uma água, que se tu beber, nunca mais tu vai ter sede, vai lá em Samaria, agora prega, aleluia, João foi lá, com senso de justiceiro, pregou, ninguém se arrependeu, a prostituta foi lá, com a humildade de quem foi perdoada, pregou, e Samaria inteira se arrependeu, aleluia, eu não tenho que me achar melhor do que alguém, porque Jesus me salvou, não, eu tenho que entender, que se eu fui perdoado, eu posso levar perdão, para alguém também, eu posso levar perdão, para alguém também, só que agora, aqui, são setenta, discípulos, Jesus manda eles, eles vão, expulsam demônios, curam enfermos, pregam, acontecem coisas, sobrenaturais, e eles voltam, felizes, alegres, e um pouco, exaltados, por causa dos milagres, que aconteceram, por causa das coisas, que aconteceram, e Jesus sabe tratar, exaltado, viu, Jesus sabe, tratar quem se acha, viu, uma das minhas, maiores experiências, com Deus, foi no início, do meu ministério, foi pregar, em uma igreja, ministrei, cura, Jesus começou, a curar, de uma forma, tremenda, pessoas, vomitaram, enfermidade, foi tremendo, o que Deus fez, eu saí, peguei o ônibus, pensando, nossa, estou cheião, olha como Deus, me usa, olha o que aconteceu lá, agora já era, eu vou voar, só que nos 25 minutos, aproximadamente, que era da igreja, até a parada da minha casa, eu já desci do ônibus, doente, cheguei em casa, pastor Daniel, morrendo de febre, deitei na cama, aí eu comecei a, passar mal, passar mal, passar mal, aí eu senti, o espírito da morte, a minha cabeça, esfriou, os meus pés, e os meus braços, se esfriaram, eu disse, mãe, eu vou morrer, minha mãe, pensou que eu estava brincando, ela disse, que é isso menino, para de brincadeira, aí eu falei, Jesus, se tu ainda tem obra comigo na terra, eu lembrei da oração de Ezequias, eu virei para a parede do quarto, falei, se tu tem obra comigo ainda na terra, me sara, aí Jesus falou comigo, tu não curou lá, te cura, aquele momento eu comecei a chorar, eu falei, Deus me perdoa pai, eu não sou nada, é o Senhor quem faz, mas eu louvo a Deus, que Deus me exortou, no início da minha fé, e me deu uma grande lição, aleluia, esses dias, eu preguei um congresso grande, aleluia, e a glória desceu, Jesus batizou, aí o diabo vem no meu ouvido, olha aí, tu tá cheião, tá poderoso, você viu a glória que desceu, eu cheguei no hotel, eu entrei debaixo da cama, eu falei, Deus, se eu falo, é porque tu me deu voz, se eu respiro, é porque tu me deu fôlego, se eu tô aqui, é porque o Senhor me trouxe, eu não sou nada, eu não faço nada, quem é tu, quem faz é tu, mas eles voltaram assim, tipo, tô cheio, é eu, se eu não tiver no congresso, o congresso agora não presta, se eu não for o pregador, não vai virar, se eu não tiver lá, coitadinho, aleluia, Deus não tem negócio com soberbo, Deus tem pelo menos sete mil, um mil de guardado, pra ele levantar e usar, eles voltam, mestre, ó, estamos podendo, em teu nome, me dá graça, Jesus, pregar depois da Micaele, minha amiga, em teu nome, Jesus, até os demônios, sujeita a gente, fora os sinais de cura, tá, foram diversos, mas como não era comum, naquela época, se expulsar demônios, eles estão maravilhados, se achando os poderosos, aí Jesus olha pra eles e diz, eu vi, satanás, cair do céu como um raio, olha, olha essa época de carnaval, tem uma cantora do Brasil, que a música dela, é um culto, prestado a satanás, olha o que Jesus vai dizer aqui, né, e disse Jesus, versículo 18, eu vi a satanás, cair como um raio, olha a música dela, que é tocada em todo o carnaval, a minha sorte grande, foi você cair do céu, minha paixão verdadeira, meu querubim de luz, quem era o querubim de luz? Lucifer, satanás, e eles estão lá levantando poeira, e nós, nós não precisamos levantar poeira, aqui é a fumaça, que nos esconde, a glória que nós levantamos, é a nossa voz em adoração, em glórias a Deus, e ele vem com a sua glória, em nosso meio, mas por que Jesus falou isso, vi satanás cair como um raio, porque Jesus quer dar uma lição neles, olha, satanás por sua soberba caiu, era o querubim ungido, querubim de luz, adorava diante do pai, mas por sua soberba caiu, vocês, tão cheios, expulsaram demônios, ganharam almas, curaram os enfermos, mas a vossa alegria, não pode estar nisso, antes vos alegreis, pelo vosso nome está, na calçada da fama, antes vos alegreis, pelo vosso nome, está na lista de aprovados, do Enem, antes vos alegreis, pelo vosso nome, está na aprovação, de um concurso público, antes vos alegreis, por o vosso nome, está, aleluia, no cartaz, antes vos alegreis, pelo vosso nome, está escrito, no livro dos céus, no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida, aleluia, eu posso ser cotado, como um dos maiores nomes, de influência, como pregador, mas isso, não é motivo para mim, se alegrar, posso ser o meu nome, está nas listas, das grandes convenções, mas isso não é motivo, aleluia, a maior expectativa, agora para abril, dos pregadores, da nação brasileira, é ver o nome deles, na listra, dos pregadores, dos gideões missionários, é legal, é um congresso, que impactou vidas, gerações, não tenho nada, contra aquele congresso, mas o nome está lá, não nos faz, ser felizes, porque muita gente, pode pregar lá, e parar no inferno, pode cantar lá, e parar no inferno, ter nome em grandes cartazes, em grandes eventos, mas ir para o inferno, por quê? Porque se preocupou, em ter nome em todo canto, menos no livro da vida, sem falar em outros, que preferem, isso é pesado aqui, me cubram em oração, quem é de guerra, me ajuda Jesus, preferem que o nome, seja arriscado do livro da vida, do que ser arriscado, dos grandes eventos, por quê? Porque se eu confessar, o meu pecado, o nome vai continuar, no livro da vida, mas eu vou sair, dos grandes eventos, então o que que eu faço, não confere, eu vou manter a aparência, só que naquele grande dia, vai dizer, Senhor, em teu nome, eu preguei, Senhor, em teu nome, Senhor batizou, em teu nome, eu fiz acontecer, Jesus vai dizer, apartaivos de mim, malditos, que não conheço, para o fogo eterno, preparado para o diabo, e seus anjos, aleluia, maior importância, oh glória, oh glória, eu sou um tipo de pregador, eu não vou, eu não sou hipócrita, pode me cancelar, pelas coisas que eu falo, porque eu não sou hipócrita, mas eu sou um tipo de pregador, o pastor Elton, conhece o meu pastor, João Luiz, e o senhor pode perguntar para ele, Gabriel senta contigo, para confessar a pecado, é o que eu mais faço, desde que eu aceitei a Jesus, quando eu era jovem, lutava, lutava, quando pensava que não, assistia pornografia, ficava desesperado, pastor João Luiz, pelo amor de Deus, eu assisti pornografia, ora por mim, pede para Deus, me libertar dessa praga, um dia um amigo, falou Gabriel, tem um amigo meu ali, que vende umas pizzas, e para mim, ele capricha, irmão, a pizza que ele fez, dava uns dois quilos, e era só eu e meu amigo, eu comi dois pedaços, eu estava cheio, aí o amigo meu falou, rapaz, nós vamos jogar o resto fora, falei, não pode né, é pecado, é a gente cometeu um pecado, para cobrir o outro, e não pode né, porque tem gente que, anda bem vestido, mas a língua é do tamanho da saia, está usando um pecado, para cobrir o outro, nem pode ter roupa curta, nem língua grande, essa é a realidade, aí eu falei para ele assim, bora comer, e eu não comi irmão, eu botei para dentro, só que a glutonaria, é um pecado de morte, que quem não é sensível, ao Espírito Santo, não percebe, e é um perigo, Paulo vai fazer uma pergunta, se é, que o Espírito de Deus, habita em vós, Sansão vai dizer, a Bíblia falando de Sansão, e Sansão, não sabia, que o Espírito, havia se retirado dele, tem gente que está, tão distante do Espírito, está tão insensível, ao Espírito, que comete pecado, e não sente nada, quando eu coloquei, aquelas pizzas para dentro, eu senti a angústia, do Espírito Santo, aquele pecado de glutonaria, eu procurei o pastor João Luz, pastor João Luz, eu pequei, ele logo se assustou, eu falei, pastor João Luz, eu cometi glutonaria, e eu contei a história para ele, ele riu um pouquinho, depois ele parou e falou, a gente ri, mas isso é sério, aí termina, congresso de jovem, vamos para a pizzaria, o ano passado, eu comi 16 pedaços, esse ano, eu vou comer 21, sai de um congresso, com o nome no livro da vida, e risca o nome na pizzaria, cometendo glutonaria, mas se se arrepender, confessar, o nome vai permanecer escrito, oh glória, isso é forte, é, eu não sei se, alguém abre para mim a Bíblia aí, Filipenses, capítulo 4, versículo 3, alguém pode achar rapidinho para mim, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres, que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida, os cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida, quer dizer que tem cooperador, que o nome não está escrito, ele destaca os cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida, está cheio de cooperador, que o nome não está escrito, vive adulterando por onde passa, mas prega demais, é cooperador da obra, vive traindo o marido por onde passa, mas canta demais, é cooperadora da obra, vive aprontando, desobedecendo, usando droga escondido, fumando narguilha escondido, vive fazendo e acontecendo longe do pastor, mas chega no congresso, canta demais, parece um anjinho, mas o nome está escrito, não adianta nada ser cooperador da obra, e não ter o nome escrito, antes de ser pregador, Deus, eu quero ser salvo, me arranque os púlpitos, mas não arranque o meu nome do livro da vida, a nossa alegria que hoje, não é porque pregamos, não é porque cantamos, é porque o nosso nome, eita glória, uma alegria, vai tomar de conta, de quem tem o nome escrito, agora, pega, 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 vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, só quem tem o nome escrito, só quem tem o nome escrito, adora, 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 pega, 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 Mas a igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá Só quem vai se alegrar? Mas a igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá Jesus